A comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 18 de outubro de 2020, domingo. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 22, versículos do 15 ao 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Léxio Divina de hoje, que os fariseus armaram um plano para apanhar Jesus em suas palavras, como já estava predito nos evangelhos anteriores, quando Jesus falava da hipocrisia dos fariseus. Então, eles mandaram alguns dos seus discípulos, junto com algumas pessoas dos partidos de Herodes, para apanhar Jesus. Então, eles fizeram ali um elogio a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro, né? Aquela hipocrisia própria dos judeus, daquilo que Jesus dizia dos judeus. E no final, eles fazem uma pergunta, É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus, sabendo que era uma armadilha, disse para eles, né? Hipócritas, Por que me preparais uma armadilha? E pede para os discípulos dos fariseus, então, apresentar a moeda. E Jesus pergunta, De quem a figura e a inscrição desta moeda? Eles dizem, é de César. Então, Jesus diz, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus diz aos seus discípulos, e aos discípulos dos fariseus, É necessário dar a César o que é de César, pagar o imposto, sim, é lícito, as coisas deste mundo são deste mundo, as coisas temporais são temporais, e aquilo que é de Deus é eterno, deve dar a Deus. Já fazendo a meditação, percebemos aqui que Jesus está dizendo a nós, aquilo que Jesus disse também aos discípulos dos fariseus, que precisamos dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Estamos dando as glórias de vida a Deus, estamos dando a nossa vida a Deus, estamos nos desgastando a serviço de Deus, do seu Evangelho, estamos amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como o próprio Deus nos amou, estamos obedecendo a Deus, ou estamos dando a nossa vida a César, o nosso louvor a César, a nossa adoração a César, ao invés de darmos a Deus, ao invés de reconhecermos o amor de Deus por nós, ao invés de sermos gratos a Deus, por tudo aquilo que Ele nos deu, a nossa própria vida, as oportunidades, e estamos agradecendo a César. Quem pode ser César? Pode ser o mundo sem Deus, pode ser a estrutura governamental, mas também pode ser o espírito maligno, o diabo, o Satanás. O que estamos fazendo com a nossa vida? Estamos dando a quem? Estamos sendo de quem? Sendo de Deus, que é o nosso dono, verdadeiramente? Porque é Ele quem nos resgatou, porque foi Ele quem nos fez, nos resgatou, nos amou e nos ama até hoje? Diante desta meditação, podemos dar essa resposta a Deus, a esta pergunta que Ele nos faz, na oração. Dizermos a Deus, que vamos dar a César o que é de César, e dar a Ele o que é dEle, que é a nossa vida, a nossa história, a nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão, que fazemos um propósito de sermos dEle verdadeiramente, de nos convertermos verdadeiramente a Ele, toda a nossa vontade, todo o nosso querer, toda a nossa vida, em sermos dEle, e fazermos a vontade dEle, em sermos obedientes a Ele, nos desgastarmos por Ele e para Ele, e por causa dEle. Peçamos a graça da unção do Espírito Santo, para que tenhamos a força e a coragem, de dizer e de fazer, de ser de Deus, de viver como pessoa de Deus, e de dar testemunho do amor de Deus, por nós. Amém. Quero convidar você para deixar no chat, aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas, quero convidar você ainda, a dar o seu like, e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas, também possam ser evangelizadas. Queremos ainda, louvar a Deus, pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação, seja você também, um benfeitor, da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado, Deus os abençoe.